Olá amigos, olá amigas do canal Euris Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre aos 72 anos de idade o radialista e publicitário Paulo Giovanni. Faleceu neste domingo dia 1º de outubro de 2023 o publicitário e radialista Paulo Giovanni aos 72 anos de idade. Nascido em Petrópolis, região metropolitana do Rio, Giovanni iniciou a carreira no meio radiofônico, ainda adolescente na Rádio Imperial. Em 1968, já morando no Rio, estreou na Rádio Tupi AM e 3 anos depois apresentava o programa na Rádio Globo AM, onde adotou o nome Paulo Giovanni Show. Em 1973, lançou a Agência Giovanni no Rio de Janeiro. Em 1989, deixou o rádio e a TV e concentrou-se na agência, que ganhou a FCB como sócia em 1998. Em 2007, se desligou da agência, mas seu nome permaneceu na marca até 2014. No mercado publicitário, Giovanni esteve à frente da agência Leo Burnet Taylor em seu momento de fusão e foi chairman do grupo Publix no Brasil. Atualmente era sócio do grupo Trademark, que controla a agência Pop Trade e 7Trades e também a agência AKM Performance. Paulo Giovanni se formou em Economia e cursou o MBA em Marketing. Em 2011, ganhou o prêmio Caboré de Dirigente da Indústria da Comunicação. Ele deixa três filhos. Então noticiamos o falecimento do radialista e grande publicitário Paulo Giovanni, este dia 1º de outubro de 2023. Nossos ossos e pesados familiares e amigos. Mais uma vez agradecendo o Bruno Madeira, direto da redação do Rio de Janeiro, para o canal Elis Alves, o seu canal de homenagens.